O que mais mudou nessa lei aqui? Olha só, isso também mudaram a data, porque era para 2026, mudaram para 2028. Hoje, Paulo, no estado da Flórida, quem entrou ilegal e conseguiu estudar ou fazer a prova do Flórida Bar para ser advogado, pode prestar o exame do Flórida Bar e ter a licença de advogado, mesmo estando ilegal. Isso mudou, agora eles só estão permitindo que pessoas legais no país possam tirar a licença de advogado. Eu não sei de onde veio isso, eu não acho que o Flórida Bar se opôs a isso, que na Califórnia teve um caso desse também, que o rapaz conseguiu prestar a prova e passar mesmo... E como consegue? Isso que eu entendo. Para conseguir o Flórida Bar, você não tem que pôr o social security? Não, então, tem que pôr o social security, mas ele está se referindo aos DACAs. Quem foi beneficiado com o DACA, pôde estudar, teve autorização de trabalho e conseguiu prestar o exame do Flórida Bar. E essas licenças que foram, a lei previa inicialmente até 2026, agora até novembro 1, 2028, quer dizer, está dando prazo suficiente para encerrar o Flórida Bar, né, alguém que estiver estudando, não vão ser canceladas. Quem tirou a licença até, antes de novembro 1, né, até outubro 31, 2028, vai ter a sua licença. Quem tirar depois de novembro, a partir de novembro 1, 2028, não vai poder usar essa licença, será inválida, tá? Não, não vai poder usar essa licença. Não, não vai poder usar essa licença.